E aí pessoal voltando com mais um vídeo do Watch Dogs Bad Blood pro canal e vamos continuar aqui a historinha pequeno loading aqui né Do que você quer o cara de bonda? Um anti-ácido machigável de etágena vermelha Parasíaco Eu acho, acho que o mundo inteiro deveria tomar isso. A velha iria vencer nos gozões. Quero saber logo. Talvez você devesse tomar uma. Não. Prefiro a história do Aiden. E esses? Esses? Já deu de terminar na bosta. É, pra mim já chega desses. Você precisa se controlar. Você não precisa disso. Eu não precisava. Eu não precisava, Ray, até você colocar Bloom em cima de mim. Eu era controlado. Escuta aqui. Eu não sabia que... ... 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 Como é que eu consegui o cara? Desfilador... Já foi um. Agora foi. Caramba. Tem um cara aqui. Um não. Tem um monte. Cadê? Cadê? Um. 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 Cara, se você não tivesse me encontrado, aquele poderia ter sido... Sem registro. Eles apagaram esse cara do sistema. Preciso dar um jeito de entrar. Não dá nem pra ver quem é. Tá. Acionalizou aqui. Carrega, vai. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Segurança de alta tecnologia para uma operação de baixa tecnologia. Mas que tipo de vips trazem aqui? Travou. Que eu to olhando aqui. Já vou olhar o que mais que tem aqui. Porra! Meu equipamento vai explodir. Você viu? Porra! O meu equipamento vai explodir. O meu equipamento vai explodir. Porra! Vai no story logo. Como isso aconteceu? Para de perder tempo. Puxa! Os caras tão ligeiros em. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Que isso aconteceu aí. Porra! Caramba, vacilando eu fui, que que eu tava tentando fazer? Pega-a de volta. O negocio não é furtivo não, o negocio é... Sentar o aço. Vai! Cuidado! Que coisa? Não tô vendo nada aqui. Vamos! Porra! Ele matou todos eles! Isso é impossível! Vamos lá logo! O outro lá nem me ajudou. Ele tava com uma escopeta na mão. Vamos lá logo. O outro lá nem me ajudou. Ele tava com uma escopeta na mão. Como a escopeta na máquina? Acho que é emisbe. Frua, estou reciclando o sistema de segurança. Entra em posição. O que é isso? Vai ter que ser assim mesmo Faltar um, sim, faltar um. Aqui... Que droga. Hum. Faltar esse aqui. Prontinho. Os caras contratam alguém que... Pessoas que gostam de quebra-cabeças. Se resolver é muito mais fácil do que criar. Estou te vendo pelas câmeras de segurança. Parece que estão usando ambulâncias para transportar as vítimas. Esse é exatamente o tipo de pisadelo que não me deixe dormir durante a noite. Chegue mais perto. Vou entrar no seu telefone para poder ver também. Ai, Jesus. Ok. Aí vai. Tiozinho. Estou dentro do seu telefone. Hum. Nunca voltou. Dizem que Ivey Kennen estava atrás dele. Estão procurando na marca. Ou encontrá-lo. Encontrei. De Tobias Frewe. Kennen já saiu do esconderijo. Não precisamos mais cair. Polícia Frewe. Existe. Algo de oposição. Ah, se pegarmos ele é um bônus. O espião é seu cado. Algum progresso? Os caras já estão trabalhando com ele. Vamos fazer ele falar. Você ouviu isso? Ouvi sim. E mais uma vez, é tudo sobre você. Horas. E como é que eu ia saber? Porque eu te contei. Escuta, eles estão falando de um espião. Se tirarmos ele daqui ele pode nos contar quem está no comando dessa operação e onde encontrá-lo Pode ficar bravo comigo Ah, pode contar com isso Beleza, vamos Sai daqui Preciso de um jeito de atravessar E tive uma ideia maluca Vê o guindaste Igual o que fizemos no bunker Claro, se puder manter esses caras Longe de mim enquanto eu vou para os controles Até agora não vejo ninguém Vamos seguir para o guindaste Quero dar uma olhada naquele barco Nosso espião pode estar lá Vamos lá Vamos dar tiro Atirador Aonde Cadê o atirador O cara correndo no meio da bala Nossa O sangue voa na parede Nossa Nossa Na cabeça Nossa Queria ter mais Ae 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 O que é isso? E aí Interessante E você mano E aí por um milhão Agora vai E mais Caramba Caramba Miro sensível aqui mano Caramba Eu acho que peguei Ainda tá vivo Estrada Exatamente, vai lá. Não se preocupe, eu acho que eu sei o que aconteceu. Ok, espera aí, estou subindo. Vai, sobe. Ok, pronto, lembra. Devagar. Tem uns blocos aqui, mano. Ok, muito bom. Pare. Beleza, Fruer. Espera aí um minuto enquanto eu dou uma olhada. Vamos lá. Deixa eu ver essa câmera aqui. Olha o louco aqui. Aqui, negócio de explodir. Todo na cara. Que merda foi essa? De onde veio isso? Cuidado! Continue procurando. Não, droga. Eu vou chamar reforços. Não, droga. Não, droga. Eu vou chamar reforços. Vamos lá. Beleza. Falta também. Vamos lá. Tem uma abertura! Tem uma abertura! Calma! Não vale! Calma! Não vai, pessoal! Pronto! Já tinha uma pessoa presa aqui sendo... Torturada! Não dá uma mexida aqui nesse negócio aqui. Ray, alguns agentes estão saindo e eles estão arrastando alguém com eles. Rewer, siga-os! Segui-los? Como? Pense em algum jeito, cara! Eu segui com o caminhão? Não chegue tão perto. Não terminei aqui, mas eu te alcanço. Rewer, encontrei algo. Escuta! Dá pra ele levantar? Foda-se! Segura ele! É... É... De jeito nenhum. Se eu fizer isso, vocês me matam, certo? Não! Ei! Ei! Não! Não! Ah! Ah! Que? Mandou eu esfaqueá-lo! Jesus! Agora como ele vai nos contar alguma coisa? Era um blefe, porra! Jesus! Só pare o sangramento! Leve-o para a enfermação! Você mandou esfaqueá-lo! Depois ele vai saber que não é brincadeira! Aposto que o cara que eles pegaram é nosso espião. Ainda tá seguindo eles? Esse cara já estava fazendo o nosso trabalho. Ele terá nomes que podemos usar. Me avise quando pararem! A porta se abriu! Ah! Ah! Que? Que? Não há para ali. Ou seja, não há para o nosso corpo. Não há para o nosso próprio corpo. Ah! Que? Não há para o nosso espaço. Ah! Vamo, pô. GearBeadSec aqui, não tem contato ou tem? Caras de líderes, não tem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Isso aqui é o que? Larredura de ruas. Só coisinhas, joguinhos online isso aqui. Isso aqui é o que? Vamos ver. Vamos ver se tem um alvo perto de um... Fique longe. É, se liga agora, né? Aqui é o Ray. Eu segui até uma velha mansão. Aqui, eu vou marcar pra você. Cara, esse lugar é enorme e assustador. Eu não vou entrar naquela armadilha da morte nem sonhando. Não vou te forçar. Você fez mais que o suficiente. Ah, eu vou voltar pro Silo agora. E não seja morto. Não vou. Ah, ou torturado. Não se preocupe. Ah, Ray, essa ideia é terrível. Talvez possamos encontrar outra pista. Não se preocupe. Nos falamos em breve, amigo. Beleza, deixa eu voltar. Aonde está? Nossa, o mais perto é esse. Vou pegar meu carro aqui. Exatamente um desses que eu tava. Não, peraí. Aonde está? Aonde está na800 eôtrega. Lowed que ela ficou superada, naquela época 왔 enacta uma manas de acパターna do Bloco. Tchau, 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 tchau! Tchau. Tchau, tchau. Baby, what did you tell me now? Don't be crazy, love me, sweet, and they'll love me when I'm young I don't know, I don't know, I don't know, I don't know I don't know, I don't know, I don't know I don't know, I don't know I don't know This is impossible, this shit has 5 redundancies at the point of fire Hey! Hey! Merda! Temos companhia! Parece que temos companhia! Onde vem o IS? Continuem procurando! Vamos atrás dele! Deixa eu ver aqui... Põe cuidado! Atenção! Precisamos encontrar! Está me ouvindo? Caramba, esses caras aqui! Caramba! Despegue! Despegue! Atenção! Precisamos encontrar! Está me ouvindo? Caramba! Despegue! Atenção! Caramba! Aliás! Agora eu vou destruir! vai matar Kenny causou todo esse dano tinha um parceiro é uma vergonha do caralho O que você está invadindo? Oh, seu Deus! Vai, apareceu aí a doce oce 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 você oce 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 Tá tirando a parte de cima ou debaixo, sei lá Eu sei que você está aí em algum lugar Você está morto, ouviu? Meu objetivo é claro, você tem que morrer É, mano Achei Esse cara está dentro da parede Tem que estar em algum lugar Tem que estar em algum lugar Ele está mortando Beleza, um desses caras deve ser Alex Javorski Ele estava ali, vai procurar Não esquece não Acabe o... Eu deveria ter pedido um adiantamento melhor Acho que posso ter colocado esse cara aqui Parece trabalho meu Vamos lá Acho que esse cara já está lá do lado de fora Ele tem que tirar a cara Cadê aqui? Não tem nada Deixa eu ver se tem alguma coisa pra ali Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí É isso aí